Parem de emboscar a criancinha em sala de aula. Isso é comportamento de canalha. Fale pra mim que ser gay é legal. Fale pro vereador aqui, que tá do meu lado aqui, que ser gay é legal. Fale pra minha mãe que ser gay é legal. Agora eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Não mostre isso pra ela, que eu arrependo de uma porrada. E tem que ser assim. Não vem com palavras bonitas. Emboscando criancinha em sala de aula. E tem muito gay que é contra isso. E agora pra terminar. Tá aqui ó. Enfie o dedo aqui. Enfie o dedo aqui. Pena que não tá colorido. Paz Ricardo tá vendo aqui? Paz Ricardo. Enfie o dedo aqui. Enfie o dedo. Tá escrito aqui no livro. Enfie o dedo no buraco do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Tá ok? Tá aqui ó. A vagina da mulher pro lado de cá. Dobre a folha e dá uma flexionada aí. É isso daqui? Por nossos filhos? Isso aqui, padre Ricardo, não é um estímulo à pedofilia? Porque hoje, se um filho nosso, uma criança de 5, 6 anos de idade, um marmanjo, um patife, não vou citar igual aquele cara que falou aqui, o secretário da Obelização, mas um patife, começa a mexer nas partes íntimas de uma criança. Vamos supor aqui, filha do vereador Heitor, ou filho do vereador Heitor, lá de Fortaleza. Vamos supor. É natural essa criança contar pra mamãe e pro papai. A partir do momento que isso passa a ser normal, ele não conta. Escancaram as portas pra pedofilia. Pedofilia, daí nós vamos no site Humaniza Redes, onde passou por lá a queridíssima Maria do Rosário, que me transformou em réu, no Supremo, por apologia e estupro. Tá lá. Pedofilia não é crime. Tá lá. No site, tiraram agora, que mudou de governo, né? O que que diz lá, padre Ricardo? Se nós aqui virarmos a esquina, vamos supor aqui na Câmara, encontrar um barbado, enfiando seu pênis na vagina ou no ânus de uma criança de 5 anos de idade, pra ser bem claro, já que o livro esculacha. Nós vamos chamar a Polícia Legislativa. Mas ele tem que ser conduzido ao hospital, o cara que estava com o pênis na vagina da criança de 5 anos de idade. Porque lá, ele vai ser submetido ao laudo pericial, psiquiátrico, né? E caso ele venha a estar sofrendo de transtorno, ele tem que ser levado para um hospital e não para a cadeia. Sabe qual é o nome do psiquiatra pra esse cara? Que o Jair Bolsonaro recomenda? Doutor Peixeira. Não podemos ser complacente com isso. Falo pesado? Falo. Tem imunidade pra falar. O Supremo quer caçar meu mandato. Porque eu usei a tribuna da Câmara, no Salão Verde, pra discutir com uma deputada que estava defendendo um estuprador menor de idade. Pode caçar meu mandato. Tô me lixando pro meu mandato. Não vou caçar minha consciência. E nós temos imunidade pra falar. Não é pra ficar na facelina. Mi, 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 mi. A criança, mi, 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 mi. Porque, segundo não sei quem, não sei da onde, da universidade, da ponta da praia. Eu não vou falar qual universidade que é no nome certo, porque eu sou educado. Falou isso, falou aquilo. Saudades. Padre Ricardo, quando tinha oito anos de idade. O Brasil era muito católico, não tinha muito evangelho naquele tempo, né? E tinha um quadro de Jesus Cristo, em todas as casas, tinha, a minha tinha, de braços abertos, com criancinhas, e embaixo tinha escrito, vinde a minhas criancinhas. Hoje os canalhas dizem, vinde a minhas criancinhas pra praticar pedofilia. Ou para ensinar-lhes comportamentos que nenhum pai admite. Abaixa a canalice. Eu espero que essa seja a última audiência sobre esse assunto, que dá nojo, asco e vergonha, quando nós estamos discutindo aqui, fato, que através da lei, querem emboscar as nossas criancinhas, querem roubar sua liberdade, querem tirar o prazer do homem, de ver o seu filho crescer homem, ou sua filha crescer mulher. E a minoria que, porventura, queira ser isso aqui no futuro, que vá ser, mas não seja por influência da escola. Obrigado, seu presidente.